No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a análise desse microfone, o Fifine K669. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise bem rápida deste microfone, o Fifine K669. Esse vídeo faz parte de uma série de análises que eu estou fazendo dos microfones da linha da Fifine. Eu já fiz uma análise aqui do Fifine K670, que você pode conferir aqui nos cards ou na descrição. Tem até um comparativo desse microfone com o Blue Yet Nano. E agora eu estou trazendo para você o irmão mais novo do Fifine K670, que é o K669, que é esse microfone aqui. E estou trazendo hoje a versão que pode agradar as meninas, ou seja, a versão Rosé. E para que a gente não fique aqui enrolando, vamos direto ao que interessa nesse review, onde nós vamos mostrar o que vem na caixa com esse microfone, vamos analisar a qualidade construtiva desse microfone, bem como os principais botões, conexões e principais características desse microfone. E em seguida vamos fazer o famigerado teste de áudio do nosso microfone K669, que é o microfone da família Fifine, irmão mais novo do K670. Vamos então iniciar vendo o que vem na caixa, em seguida ver a qualidade construtiva e partir para os testes. Vamos lá! Perfeito, então. Vamos ver o que vem na caixa do nosso microfone Fifine K669. Você vai encontrar manuais, vai encontrar esse suporte ou esse tripé para o microfone, que é um tripé relativamente simples, eu vou comentar mais na frente, e você já vai ter o microfone com o cabo USB acoplado a ele. Ou seja, é um outro diferencial desse microfone, e eu vou também comentar o detalhe desse cabo estar acoplado. Vamos ver um pouco sobre a qualidade construtiva desse microfone. Vou começar aqui pelo tripé, que como eu já falei, é um tripé mais simples. Ele tem aqui uma parte que é totalmente, que parece ser, ele tem uma parte aqui que parece ser metálica, mas é um plástico mais duro. É diferente aqui do tripé do Fifine 670, ó, que eu já fiz review aqui no canal. Você pode clicar nos cards na descrição, que tem tudo sobre o Fifine K670, que tem esse tripé de metal. Esse aqui é bem simples, é um plástico duro. Tem uma parte também, um pouco de metal aqui nessas pernas, mas é bem simples. Olhando agora o microfone com mais atenção, vamos olhar de perto. Ele tem esse cachimbo, semelhante ao Fifine. A qualidade construtiva dele, ele tem essa parte que parece ser metálico, mas é um plástico mais resistente. Tem um botão de controle aqui de volume do microfone, que é bacana nessa linha da Fifine. Você tem a cápsula, que é uma cápsula mais simples, é uma cápsula aí, praticamente uma cápsula de eletreto, né, no padrão cardioide. Porém, esse revestimento aqui, a grelha desse microfone, é bem simples. Ela é mais frágil que a do Fifine K670. Vocês podem ver aqui o Fifine K670. Talvez no vídeo não dê para ver a diferença, mas aqui no Fifine K670, é mais fechada essa grelha, é mais preparada aí para absorver os sons indesejáveis aí, que às vezes saem da nossa voz. Então, aqui é mais vazada essa parte da grelha. Aqui atrás, ele não tem entrada para headset ou headphone, então ele não tem nenhuma entrada para headset. Como eu falei, ele tem o cachimbo, que permite aí você colocá-lo tanto no tripé dele, quanto num tripé de microfone. E aqui o detalhe que eu comentei um pouco antes, é que o cabo USB é fixo. Isso pode ser, pode representar um problema para você, porque caso essa parte aqui venha a quebrar, que às vezes acontece do movimento, aqui vir a quebrar aqui o cabo, você vai ficar com o seu microfone basicamente inutilizado. É diferente aqui do K670, que você tem a entrada USB destacável, como eu estou mostrando aqui neste detalhe. Mais na frente aqui no canal, eu vou fazer um comparativo entre os dois, o 669 e o 670, então nós vamos falar em mais detalhes sobre tudo isso. Então, na parte de qualidade construtiva, botões e conexões, é o que nós temos aqui do Firefine 669. Legal, então está gostando do review? Se está gostando, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Vou deixar uma pergunta para vocês aí. Qual o microfone da Firefine que você gostaria de ter? Aqui no canal tem o review desse microfone e também do K670. Então, confere os dois reviews e depois diz para mim aqui nos comentários qual o que você mais gosta, perfeito? Vamos então aos nossos testes de áudio com o microfone Firefine K669. Vamos lá! Muito bem! Estamos iniciando os nossos testes com o microfone Firefine 669 ou Fifine 669 ou Fifine, como vocês preferirem. Essa versão aqui, eu não comentei lá no início, é a versão Rosé. É aquela versão dedicada aí às meninas, as meninas que gostam aí de fazer streaming de game, gostam de fazer podcast ou as meninas que gostam de fazer cover, canto, tem esse microfone já um toque especial por ele ser da versão Rosé. Porém, existe a versão Black, a versão preta, né? De cor preta desse microfone semelhante aqui ao K670, o Firefine K670, que é um outro microfone que, como eu já falei, tem review aqui no canal, tem alguns testes comparativos desse microfone. E se você quiser um teste comparativo entre o K669 e aqui o K670, deixe aí nos comentários que a gente vai fazer esse comparativo para vocês verem a diferença. Bom, esse meu Firefine aqui, ele está com 95 de ganho lá no Windows. Eu estou utilizando o programa Audacity e lá no Windows está com 95 de ganho. Esse microfone aqui, o Firefine K670, com 70 de ganho, ele já tem mais ou menos o mesmo ganho que esse microfone com 95. E aqui, esse modelo 669, ele tem o controle de volume na frente dele. Aquele controle permite você mudar, né? Aumentar ou diminuir o volume do próprio microfone, o que é uma coisa bem legal para esse tipo de microfone. Poucos microfones têm um controle de volume no corpo do microfone. Você tem que controlar o volume ou no software de gravação ou no software de edição, o que gera um trabalho a mais. Aqui, eu estou utilizando, como sempre utilizo, o botão ali, o botão de volume na posição MEDI 15. Se você não sabe o que é a posição MEDI 15 que eu sempre comento aqui nos meus vídeos, eu estou deixando aqui no detalhe para vocês verem essa situação. Eu não vou fazer nenhum tipo de tratamento, porque exatamente porque eu estou já com o volume, já o ganho, muito alto, 95. Então, o áudio vai sair aqui do jeito que está no microfone para que vocês possam ter noção. mas vocês podem perfeitamente trabalhar esse microfone com algum tipo de tratamento de áudio. Outra coisa que esse microfone não tem é aqui é aquela entrada para você utilizar um headset ou um fone de ouvido como este aqui, um fone de monitoramento. Então, fica difícil você se ouvir enquanto você grava. Isso é uma característica que não agrada muito porque o pessoal que faz canto ou cover normalmente gosta de ter o retorno e às vezes liga o headset ou o headphone no próprio microfone como uma forma mais simplificada de monitorar o próprio áudio, ou seja, de acompanhar aquilo que está gravando, aquilo que está falando. Um outro detalhe que eu vou reforçar com vocês que eu já falei aqui no início do vídeo é essa questão do cabo USB desse microfone ser fixo. Isso aí pode ser motivo de dor de cabeça no futuro porque se esse cabo quebrar internamente você não vai ter como substituí-lo aí de forma mais fácil. Ao passo que e se fosse como esse microfone aqui o Fifine 670 que o cabo é destacável fica muito mais fácil basta você comprar um outro cabo USB que está tudo resolvido nesse caso aqui. Aqui talvez você tenha que levar para um técnico de eletrônica para que ele possa fazer a colocação de um novo cabo a soldagem de um novo cabo. Perfeito, então agora presta atenção no recado que eu vou passar para vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo bem como na descrição eu vou deixar os links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira chama-se Melhores Microfones para Gravar Áudio e Gravar Vídeo e a segunda playlist chama-se Melhores Microfones de La Tela são vários vídeos a respeito de microfones que você pode entrar lá maratonar cada um dos vídeos e também deixar o seu like. Lembre-se de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!